Cê tá achando que vai, cê vai me esquecer não Ainda estou aí, dentro do seu coração Na foto que cê não apagou, na legenda de palavra de amor Escuta teu coração, por favor Se não for eu, vai ser quem tu amou Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu, vai ser quem tu amou Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus DLC Divulgações, o rei do repertório A foto que cê não apagou, na legenda de palavra de amor Escuta teu coração, por favor Se não for eu, vai ser quem tu amou Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu, vai ser quem tu amou Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Você divulgações, o rei do repertório Por que você foi me iluir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, marcou sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na volta amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, da onde você manda aquele voto pra que cista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou pra polícia? Letícia, da onde você manda aquele voto pra que cista? Letícia, 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 eu só saio do bar com você ou pra polícia? Sucesso, né? Sucesso, né? Sucesso, né? Bora, vim aí! Por que você foi me iluir, falando que ia voltar? Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma sombraz pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar, marcou sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na volta amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, pra onde você manda aquele voto pra que cista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou pra polícia? Letícia, pra onde você manda aquele voto pra que cista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou pra polícia? Letícia, 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 letícia Quando eu passo em raluz, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou pequeno na roça Elas não gostam de cavalo, só da minha raluz As novinhas quando chegou, eu assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu limpo Meu paredão As novinhas se colocam na pegada do vaqueiro E elas viram na pegada do patrão Andando a minha raluz, só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu passo em raluz, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou pequeno na roça Elas não gostam de cavalo, só da minha raluz As novinhas quando chegou, eu digo assim Elas gostam de gasolina Da minha raluz, as novinhas se colocam na pegada do vaqueiro Elas viram na pegada do patrão O rei do repertório O rei do repertório O rei do repertório Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me iludar Aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo o que eu fiz, nada valeu E agora eu vou fazer pra quem se corte a porta que você fechou Ela chegou metendo pé, sabe como é? Achou que não, né? E a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, eu roubo um pivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, eu roubo um pivete pra chamar de amor Aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Alô, Sibélia, alô, Fernanda Alô, Tamara e Cleverson Aquele abraço E a porta que você fechou Ela chegou metendo pé Sabe como é? Achou que não, né? Qual é a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, eu roubo um pivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, eu roubo um pivete pra chamar de amor Aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Se apaixonada demais Bora cantar, Amarante Solta a voz E aí? Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem de mim Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é por esse não fim E melhor ter Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio MC Divulgações O rei do repertório Já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz É porque Deus te me venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida Melhor ter Cada um por si No ponto final Às vezes é por esse não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem de mim Melhor terminar Cada um por si Cada um por si No ponto final Às vezes é por esse não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem de mim LC Divulgações O rei do repertório Tá osso sem você Tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado Jogado no meio fio Tá osso Sem você Tá osso Com o calor Faz frio Minha alegria Sumiu Sem minha cozelinha Sem dormir de conchinha Sem meu bebê Por Deus Valter Maria É pra de noite e dia É muita covardia Eu te enganar Você vai atender Assim Amoreco Amoreco Se você não tá Eu saio do boteco Amoreco Amoreco Tô com saudade Desse nosso Nheco Nheco Nosso Nheco Nheco Nosso Nheco Nheco Tô com saudade Do nosso Nheco 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 Tá osso Sem você Tá osso Meu que nem cachorro Abandonado Jogado no meio fio Tá osso Sem você Tá osso Meu calor Faz frio Minha alegria Sumiu Sem minha cozelinha Sem dormir de conchinha Sem eu beber Por Deus Padre Maria É tarde Noite Dia É muita covardia Eu te enganar Você não atender Você tá pedindo Pra eu morrer Vai, vai Amoreco Amoreco Se você não tá Eu saio do boteco Amoreco Amoreco Tô com saudade Desse nosso Nheco Nheco Do nosso Nheco Nheco Do nosso Nheco Tô com saudade Do nosso Nheco Nheco Do nosso Nheco Nheco Tô com saudade Do nosso Nheco Nheco O rei de gerações O rei de gerações